E eu te quero só pra mim, eu te quero só pra mim Você mora em meu coração, não me deixe, não me deixe só aqui E esperando mais um verão Oh, espero meu bem pra gente se amar de novo E mimar você E nas, nas quatro estações, é lembrar O tempo que passamos junto, eu bem vou viver Andar de fundadas, tá legal, Alôinhas? Todo mundo pulando, pula, 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 pula E eu te quero só pra mim, eu te quero só pra mim Você mora em meu coração, não me deixe só aqui E esperando mais um verão Oh, espero meu bem pra gente se amar de novo E mimar você E nas, nas quatro estações, é lembrar O tempo que passamos juntos E bem bom me ver Minha galera de Alagoinhas, agora tira o pé do chão É o seguinte, é o seguinte, minha cidade maravilhosa, meu povo lindo Todo mundo volta as duas mãozinhas pra cima e... Prepara com o gol de mim Sai do chão, sai do chão Oh, 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 oh E nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos E bem por viver Andar de montadas na beira da praia Por esse momento eu sempre Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Oi! Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando, esperando Eu espero, meu bem, pra gente se amar De novo E mimar você E nas, nas quatro estações É lembrar Todo tempo que passamos juntos Oi, gente Bem por viver Cantar de montadas na beira da praia Por esse momento eu sempre Superi 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 Superi